O vídeo de hoje é um vídeo sobre a cubana que levou o pai dela numa clínica do Brasil. Aqui vamos descobrir para saber como é que ele foi tratado. Então, se você não é inscrito desse canal, se inscreva já. Torne-se um Clayton e ajude a bater a meta de 7 mil inscritos. Então, torne-se já um Clayton. Os Clayton são pessoas que estão inscritas aqui nesse canal. Não esquece de deixar o teu like, não esquece de comentar o nome da tua cidade. E comenta aqui, você usa mais o SUS ou você tem ido mais nas clínicas? Se você já é inscrito nesse canal, você já é um Clayton. Salve, Clayton! Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Já agora, vou usar aqui o início desse vídeo aqui para pedir a minha sincera desculpa nos vídeos em que eu falei muita brobinha. E se por acaso eu vou falar também aqui alguma coisa, é só não me atacar. É só me corrigir nos comentários, como alguns já têm feito. Muito obrigado a todos que têm feito correções sinceras nos comentários. Que sem mais que, 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 3, 2, 1 e play! Nesta semana, fizemos muitas coisas. Mãe aprendendo a fazer pães, pai estudando português. Mas o melhor foi que começamos um dos tratamentos do meu pai, graças a Deus. Olá, que tal? Eu sou o Ludo, na Cubana, e hoje estou aqui com vocês para um novo vídeo. Pronto? Será que ele é cantora? Pronto, prontinho. Prontinho? Prontinho. Pô, o pai dele é bifo. Estou saindo de casa. Há o primeiro dia do tratamento. Minha mulher sempre me ajuda. No processo para subir, não vou ver. Que já estou conseguindo ser mais ágil. Eu preciso colocar as pernas dele, não o carro. Não, muito bom, né? Tipo, todos colaboram aí para a criação do conteúdo, fazer até as gravações de voos e tal. Não. Família top. Família top. Vamos ao caminho. A nossa filha vai junto para ser nossa tradutora, quando precisamos de ajuda. Hoje é um dia glorioso, porque meu pai vai começar esse tratamento, que a gente, por incrível que pareça, conhecemos a clínica, por uma amiga que me apresentou o dono e terminamos fazendo a amizade também. E eu não sabia que ele tinha uma clínica que tratava pacientes com problemas de coluna. E foi assim que achamos essa clínica de tratamento de coluna, que fica no centro de balneário, no bairro Ariribá, na rua Andorinha, número 76. Eu também quero ter um amigo, que é dono de uma clínica de fisioterapia. Chegamos na clínica. É o James, que é o dono, não recebeu. Com muito carinho. Não, ele tem muita energia, o velhinho. Tem um lugar pra sempre, eu. Fiquei maravilhado, por ser um lugar tão aconchegante. Não, realmente. Um lugar muito bonito, limpo, tão arrumado. Achei maravilhoso. Não, mas... Tem vários espaços para realizar os tratamentos. Mas também é uma clínica, espera com o quê? Claro que as clínicas tem que estar sempre bem aparata, não sei o quê, faz parte, não é? Vi equipamentos avançados. Cadeira bonita, TV. Um lugar para mim parecia um hotel. Porque tem todo tipo de acessórios e recursos. Foi tudo novidades para mim. Eu não sei se você conhece a nossa história. Eu sou Lulu, cubana que mora no Brasil há mais de quatro anos. Uau, é muito! Chegaram ao Brasil há um pouco mais de um mês, mais ou menos. Quer dizer que tem um pouco tempo no Brasil. Meu pai tem uma doença chamada espondilite anquilosan, que está no estágio mais avançado, porque essa doença tem diferentes estágios. Além disso, ele tem próteses nos dois quadril. Pela falta de atendimento apropriado, ele perdeu quase toda a cartilagem nas diferentes partes do corpo. Depois das minhas cirurgias de próteses no quadril, é a primeira vez que recebo este tipo de tratamento. Foi o Dr. Tiago que me atendeu. O atendimento e o jeito de ser foi incrível, excelente. Um profissional maravilhoso. E realmente sim, eles ficaram maravilhados com o atendimento, com o carinho, com o tratamento tão humano e dedicado de o doutor e todo o pessoal da clínica. Vamos com a linha reta? Essa linha reta quer dizer que o seu vejo está desse jeito. E aquele movimento que eu lhe passei de projetar a cabeça para trás, é para começar a dar mobilidade entre algumas vértebras da coluna. Pô, calma, a coluna dele está sem. Uma obra de liberação na região abdominal do paciente, porque ele apresenta uma tensão muito grande. E essa tensão fez com que tivesse um repuxamento lá na coluna lombar. Então, antes da gente começar a fazer os movimentos... Eu matei uma aula aqui. Mas, para mobilizar a coluna, eu preciso liberar toda essa região aqui que está com isso. Vai, libera aí a tensão do homem. Como a gente pode ver, ele tem uma tensão muito grande na região cervical. E isso aqui está gerando muitas dores na coluna do paciente, assim como uma dificuldade para deglutir. Acho que eu também tenho. Então, primeiro a gente vai liberar toda essa musculatura para posteriormente fazer as manobras de realinhamento. Imagina, tipo, você é jovem. Tipo, tem um problema igual, né, desse senhor. Caraca, você não vai ter mobilidade para fazer. Né? Vocês sabem o que eu estava pensando. Meu Deus, por que eu penso nessas merdas? É por isso que esse canal perdeu já, tipo, os cinco... Os cinco inscritos já da semana passada. Não vou continuar a falar o que eu queria falar. Eu faço função de tradutora, porque muitas vezes meu pai não conseguia entender os termos usados pelo doutor para explicar as coisas que vai fazer nele. Mas médicos não deveriam ser bilíngues. Então, eu estou aqui para auxiliar, para ajudar, para traduzir. E para acompanhar esse processo, porque eu quero fazer parte desse momento também. Eu ainda acho que, tipo, assim, no Brasil deveriam fazer, tipo, um ranking, né, dos imigrantes que eles mais recebem e se são de que línguas. E agora, as clínicas deveriam, tipo, fazer um ranking do tipo de pacientes que eles mais recebem. Então, o que eles iam fazer? Que, tipo, assim, deviam era capacitar os enfermeiros, os médicos, os recepcionistas, para, pelo menos, falarem três ou... É, três línguas. No máximo. Acho que deveria ser muito bom. Claro, não tem nada a ver com esse assunto, mas acho que seria muito bom mesmo. Ele deve estar sentindo uma dor. E é pela força que ele está fazendo. Como está? O meu pai, ele tem uma altura bem maior, a raiz da doença, ele diminuiu a estatura. E a gente vai medir hoje, quanto que ele está medindo, para testar até o final das terapias, quanto que ele aumentou de novo. Deixa eu pegar uma reta. Calma, dá para diminuir a altura. Está quanto? 1,70. 1,73. 1,73. 1,73. É. 17 centímetros de afastamento. Cara, sei muito. Primeira sessão do seu Mário, feita. Com sucesso. E aí, quer chamar? Hein? Toma a ideia. Doe na palavra. Doe na palavra, que é uma coisa muito contente. Está contente? Hum, que coisa boa, hein? Eu gostaria muito de falar espanhol mesmo. Muito bem, muito bem. Caraca, de falar espanhol é meu style. Eu vou ficar muito contente. Ah! Olá, menino. Eu estudei numa escola de freiras e são espanholas. Era muito boa. Eu tirava muita onda com a cara deles. Agora, a consulta do meu pai, da fisioterapia, e estava perguntando para meu pai como que ele me sentiu, como que foi, o que achou, pai? Pai, últimos relatos, conta aí pra nós. Me apretou do ponto aqui em cima da cadeia e quando me dizia, quando te dou a mão, me avisa. Eu lhe avisava, um respiro e me apretava mais. E quando me apretava mais, me fazia como um nervio, um movimento ascendente, que me fazia mover parte do estômago e um movimento descendente que me chegava até a metade, até o fêmur maior, o osso do corpo maior. Eles fizeram umas maniobras diferentes, não? Ah, e então, na cadeira direita igual, mas no cuello, quando me começou a tocar o cuello, uma maniobra e no cuello senti que a cabeça se me movia um pouco. Sim? Sim. Porque tu tenia a cabeça antes que não a podias mover casi. Sim, 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 não, a cabeça praticamente não a muevo, mas senti como uma descompresão de as vestes, até os nervios, até os músculos, os tendões. Eu me passo o dia inteiro tentando de gerar, que se genere saliva para poder praticar bem os alimentos, digerir bem os alimentos. E houve um momento em que houve uma secreção excesiva que tive que fazer uma seña para parar. E então, isso me causou até um pouco de tos. Mas foi algo que eu não esperava que fosse a ocorrer assim, de repente. e na primeira sessão já senti diferente. Isso na primeira sessão já houve tudo. Sim. Aficionou. E as expectativas geraram aí um processo aí, um processo bom. Olha, agora depois que comi algo me ajudou na digestão. Sim? Sim, porque traguei com facilidade. Olha que legal! Olha que legal. Traga! E... Assim que digo que o Tiago tem umas mãos. E o que significa? E o que significa? O que significa? O que significa? Para mim é algo que me gusta, algo gostoso, algo maravilhoso. Maravilhoso? Aham. Bom, já viram como se sentiu, mando um abraço para os seguidores. Amília, tudo bem? Mando beijos. Mando beijos. Beijos. Beijos e abraços. Beijos e abraços. E muito obrigado pelo carinho. E muito obrigado pelo carinho. Pelo carinho. Pelo carinho. Já está falando português, está ficando melhor a consulta. Não, ele não está falando português, ele só está repetindo o que você está falando. É diferente, é diferente. Mas pronto, pelo menos ele está só muito bem. Falou português até com o doutor, não é pai? Falou. Falei. Falei. Isso. Falei, falei. Manda beijos e caribenhos. 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 Besitos e caribenhos. Besitos e caribenhos. Eu nem sei o que é caribenho. Bom, gente, é isso aí. Esse foi o dia de hoje. Dia de consultas, terapia, o depoimento dele. E espero que gostem do vídeo. Sempre gostem do vídeo. Não, eu gostei do vídeo. É um vídeo simples. Compartilhe. É só compartilhando as expressões. Para o YouTube lembrar para você toda vez que eu posto com vida não. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, gatinha. Ai, meu Deus. Briga de nada, gatinha. Ai, meu pai. Como é que ele é lindo? Beijos e caribenhos. Esse é um vídeo simples. Tipo assim, me deu a impressão que é uma pub. Mas foi uma pub bem feita, né? E merecida também, imagina. Eu também faria uma pub de uma clínica ou qualquer sítio que tivesse ajuda algum membro da minha família. Principalmente que tenha uma necessidade especial. E assim, a cena dela é tipo, né? Enaltecer muito a clínica. Eu entendo. Mas é a clínica, né? As clínicas mesmo te tratam bem. Porque assim, as clínicas não tem muita demanda. Como no hospital público. No hospital público há muita demanda. Então também o atendimento não é assim tão bom como se espera. Porque é muita gente querendo serviço, não sei o quê. Então o atendimento é um pouco mais lento. E às vezes quando não é lento. Às vezes também muito rápido. Às vezes não te prestam atenção que deveriam prestar. Entende assim, tipo. Diferença entre aula particular e uma aula coletiva. É isso. Pega esse mindset. Aqui também não é só assistir vídeo aqui comigo. É aprender coisas. Aprender coisas. Pega o mindset do pai. Comenta aqui se você já precisou alguma vez ir para uma clínica. Ou para o SUS. Comenta também aqui o nome do teu estado. E se na tua cidade tem uma clínica famosa. Então, fiquem bem. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E um beijinho. Deus vos abençoe. Obrigado por sempre estarem aí desse lado. Obrigado.